olá tudo bem com você eu sou o leonardo almeida e esse é o canal top sc e neste vídeo de hoje eu vou falar sobre o protótipo que a xiaomi diz que vai lançar no mundo inteiro para carregar smartphones sem fio tá vou falar um pouco mais sobre essa tecnologia e vou tirar algumas dúvidas aí de como isso vai funcionar tá bom como você pode ver esse é o protótipo que achar mostrou em todos os seus sites né e suas redes sociais como você pode ver não é pequeno e pelo tamanho já dá pra você ter uma idéia que isso não vai sair barato para nenhum brasileiro tá bom muitas pessoas se perguntam se essa tecnologia é nova ou já existia assim essa tecnologia já é muito antiga e quem iniciou isso no mercado foi nikola tesla tá ele queria fazer o envio de energia para outros locais sem tá a necessitando de cabos para fazer isso só que ele encerrou o projeto por alguns motivos aí que ainda não foram desvendados tá mas não é nova essa tecnologia e já tem equipamentos no mercado que tem essa tecnologia tecnologia como smartphone né é smart bracelet relógio inteligente e fones de ouvido via bluetooth tá então a gente tem dúvida será que essa tecnologia vai funcionar com smartphones que não tem isso para fazer uma adaptação bom aqui nessa imagem eu tenho mostrando para vocês o equipamento que você pode estar adquirindo no mercado para você tá adaptando o seu smartphone para fazer o carregamento sem fio isso tem disponível para ios android para todos os tipos de entrada usb tipo c e outro tipo de entrada usb também quando você compra esse equipamento você também tem que estar efetuando a compra da base para fazer o carregamento por indução eletromagnética nessa nova tecnologia a gente ainda não sabe se vai ter a possibilidade de você adaptar o seu smartphone para carregamento wireless está por indução eletromagnética mas eu acredito que sim pois os smartphones já existente no mercado vai ser capaz de fazer isso eu acredito muito que essa tecnologia vai ser possível uma adaptação em todos o smartphone bom muitas pessoas também tem dúvida se esse carregamento será rápido achar um diz que será de apenas 5 watts tá enquanto hoje um carregador tem 30 watts 40 isso aqui vai ter apenas 5 watts então vai ser um carregamento muito baixo né então se você quer usar o seu smartphone e carregar ao mesmo tempo eu acho que vai ser meio que inútil isso seria interessante se você chegasse com o seu smartphone em casa e deixasse ele em um lugar carregando sozinho tá e a xiaomi também diz que esse carregador aqui esse tipo de carregamento vai contar com um software que vai identificar se o seu aparelho está precisando de carga ou não para que o equipamento não funcionem é continuamente ou seja ele só vai funcionar a partir do momento que o software identificar que tem algum aparelho ali que está necessitando de carga aí o software vai fazer o acionamento dessas bobinas né que vai contar ali parece que com 120 antenas para cobrir toda a área de uma casa beleza então era isso que eu queria mostrar para vocês eu espero ter esclarecido todas as dúvidas e não ter deixado nada para trás aí mas se eu deixei alguma coisa se você quiser mencionar aqui embaixo no vídeo se você também tem alguma dúvida para fazer não se cogite em deixar aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como facebook whatsapp instagram e outras redes sociais aí e não esquece de se inscrever no canal e já deixar o seu like para você ficar ligadinho em tudo que é novidade na tecnologia aqui no Brasil e no mundo beleza valeu um abraço e até a próxima e até a próxima